Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10 E rapaziada, hoje temos várias notícias novas Bom, todo mundo sabe que o Ebert tinha a lojinha dele Logo ali na frente tem notícias novas Já fazia um tempinho, mas um laboratório estava sendo construído ali E agora tá 100% pronto Até que eu fiquei pensando O Ebert tem sua lojinha de Omnitrix O Rajix criou o laboratório dele Mas o Crazy não tem nada Então eu criei algo incrível, galera Simplesmente o que tá atrás de mim Isso daqui, galera, é simplesmente o nosso jornal do servidor Onde eu vou tá soltando as notícias E vou tá tentando ganhar um dinheiro com o meu jornal Até porque o Ebert tá extorquindo todo o meu dinheiro na série E a primeira notícia do nosso jornal já saiu Que no caso é essa daqui, ó Extra Jornal 10 Rajix se tornou cientista E novos Omnitrix foram feitos em seu laboratório Tanto que tem 3 novos Omnitrix, galera E pra eu tá conseguindo liberar o craft desses Omnitrix Eu preciso falar com o Rajix Então eu já até criei isso daqui pra ganhar um dinheirinho novo Pra tá soltando notícias e etc Então aqui é o nosso jornal, galera O nosso Jornal 10 Bom, falando em Rajix com seu laboratório Eu quero ver os novos Omnitrix que foram criados Eu já vou até vir aqui no laboratório do Rajix Pra ver o que ele passa pra mim, cara Porque eu quero realmente tá vendo o que tem nesse laboratório dele Laboratório do Rajix E entrando aqui tem literalmente um portal Pra voltar no tempo Isso porque eu não vou arriscar de ir lá, né? Não quero causar o efeito borboleta E o Rajix não tá aqui, cara Tipo, tem umas coisas aqui bem esquisitas Nossa, tem, ó Animitrix, cara Esse é novo Tem umas coisas, tipo, bem da hora aqui Mas eu não vou roubar o Rajix, não E falando em Rajix Você apareceu aqui do nada, cara? Senhor, o que você tá fazendo no meu laboratório, cara? Então, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, vem aqui não Ó, há rumores, ó Eu criei o Jornal 10 Que é onde é o jornal do nosso servidor Não sei se você ficou sabendo Ah, você criei o jornal? Não fazia não Aham E me passaram uma informação Tanto que já até saiu na primeira matéria do jornal Tipo, na primeira manchete do jornal Saiu uma matéria sua, Rajix Sério? Aham, olha aqui, ó Ih, matéria? Aham, tá aqui, ó O Jornal 10 Onde fica aqui o meu jornal E aqui já saiu a primeira matéria, mano Se liga O quê? Por que meu nome tá Rajix, velho? Faltou o X, né? Aham, faltou o X, mano Você me perdoa, velho Foi eu que fiz esse jornal, mano Eu não te perdoa, não, mano Mas e essa fotinha aqui, cabulosa, mano? Viu? Não, então Se for fazer pedidos aqui Você vai ver essa armadura que eu tenho Não, não Então, ó Assim, ô Rajix Chegou aqui, mano No nosso jornal Que novos homenotrix foram feitos E pra liberar o craft Eu preciso falar com você, cara Sim, depende, né? Tem uns que liberam o craft Tem uns que eu consigo transformar eles lá na hora, tá ligado? Ah Qual você tem, assim, pra me recomendar, cara? Ó, chegaram agora, são três Certo Mas você gosta de fazer essas coisas meio Que eu não acho muito Eu acho respeito Mas você gosta, né? É aquele blood trick supremo, mano O blood trick supremo? É, tem ele Ô, o que eu posso fazer pra tá liberando o craft dele, então? Tá, vem ver no meu laboratório aqui Que eu preciso trocar de roupa pra te falar de informações Ah, pode crer, então, mano Quero só ver Ok, espera por aqui que eu vou subir aqui rapidinho Eu não posso subir também, não? Não, não pode, não Por quê? Calma aí, fica aí quietinho Demorou, demorou Três e três e três Agora eu estou pronto Oxi Oxi Você gostou, né? Beleza, beleza Então, tá, agora O que eu tenho que fazer pra liberar o Ovenitrix, cara? Ó, temos dois jeitos, mano Primeiro, com o meu trabalho bruto Que é seis mil Quatro reais Certo E o sem trabalho bruto Que você faz as coisas Eu só trabalho aqui dentro do meu laboratório Que é dois mil Dois mil? Nossa, beleza Eu vou querer o de dois mil, cara Tá, então Eu vou precisar de dois itens Pra conseguir liberar o craft pra você, tá? Qual é esses dois itens? Primeiro É uma seringa de sangue Certo E o segundo é uma tocha de alma, mano Uma tocha de alma? Uma tocha de alma Cara, deixa eu pegar só a seringa de sangue Eu te pago dois e quinhentos Ah, se você pegar a seringa de sangue E só precisar da tocha de alma Eu trago por dois e quinhentos Não, é uma seringa de sangue Dois e trezentos Dois e trezentos? Dois e trezentos? Dois e trezentos Tá na minha mão, dois e trezentos Não, não, não Eu fiz com o Herbert dois e quinhentos Vou fazer com você dois e quinhentos também Ah, mano Mas o Herbert é mercenário, né? Ele pega o dinheiro de todo mundo, mano Dá um boi aí, velho Eu coloquei você no jornal, mano Ah, dois e quinhentos Não, você escreve meu nome errado Eu quero dois e quinhentos Ah, mano Que pilantra, cara Então, beleza Eu tenho que te trazer uma seringa de sangue, né? Uma seringa de sangue, mano Eu consigo Eu consigo derrotar um dragão, né? Consegue Então demorou Eu vou lá derrotar um dragão Tamo junto, Raijix Pô, galera Que da hora O Raijix tem um laboratório Onde faz desbloquear novos crafts de Omnitrix, mano E pra conseguir, então Eu preciso derrotar um dragão, cara Bom, como aqui no Aranha Trix Não tem nenhum alien que consegue voar tão rápido Eu vou pegar literalmente esse daqui mesmo Vou me transformar aqui no Atômico X E vou sair em busca de um dragão, rapaziada Porque derrotando um dragão Eu consigo pegar uma seringa de sangue E com essa seringa de sangue Simplesmente Eu vou conseguir liberar o craft Do Super Blood Tricks, cara Quero ver quão incrível é esse Omnitrix, mano Então, beleza Vamos em busca de algum dragão Ai, eu achei só a toca vazia, tristeza Eu acho que eu encontrei a toca de dragão Acho, não tenho certeza Tá aqui uma toca de dragão Só que eu quero Mano, eu vou utilizar esse Omnitrix mesmo Mas esse Omnitrix aqui Eu tenho essas duas páginas completas liberadas E eu quero liberar mais páginas, mano Então eu vou utilizar esse Omnitrix aqui mesmo E eu vou usar o Gossossauro, mano Eu vou enfrentar esse dragão usando o Gossossauro Provavelmente ele vai sair pulando Vai fazendo várias coisas Voando Mas eu acho que dá pra derrotar sim, ó Toma, 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 toma Caraca, já foi, mano Que rápido, véi E além de eu ter conseguido pegar aqui, ó 600 dólares, né 600 reais Eu também consegui pegar a seringa de sangue Suspeito, mano Que isso, cara Mas beleza Vamos me destransformar E vou até pegar alguns Horus também, galera É sempre bom pegar ouro e esmeralda, cara Pegar todo ouro e esmeralda que eu vi aqui Espada também Que pode ser coisas bem úteis pra mim Agora é só eu voltar pra vila Pra tá falando com o Raijin E eu acho que o Raijin Tá por aqui, mano Tem o Mahoraga meio doido Esse cara é doido, mano Ele tinha que ser cientista Vocês acabaram de presenciar o que eu vi, mano? Vocês têm noção do que eu vi, cara? É simplesmente o Mahoraga? Eu nem sei porque tem Mahoraga no mundo de Ben 10 Mano, acabando com o Raijin Deixa eu tentar falar com ele Olha ele aqui Ô, Raijin Oi? Você é cientista mesmo Porque tem o Mahoraga no mundo de Ben 10 E por que você tava batendo nele? Mano, eu tava tentando poder Ah, entendi, mano Mano, eu tô louco Olha isso aqui, mano Deixa eu ver Calma aí Uh, olha o feedback supremo Caraca, mano Tá, eu tenho Eu achei muito louco, mano Eu tenho o seu Minitrix E nunca testei o feedback supremo, cara Mas, ó Sério, mano? Aham, como prometido, tá aqui, ó Agora o que eu tenho que fazer pra liberar o meu craft? Tá, então vamos lá no laboratório aí Vou só jogar os dois itens lá Demorou E agora vai liberar teu craft Calma aí Agora eu peguei minha tocha de alma Que eu tenho sete, tá? Ah, eu tô aqui Ah, pode crer então, Rico, das tochas de alma Então a gente coloca aqui o sangue E a gente coloca... Ih, caraca, coloca o sangue e a tocha da alma E nós apertamos esse botão Ah, pode apertar Tá, então agora é só apertar o botão, Crazy E vai Que tremedeira é essa aqui, Rajinks? Cara, o craft foi liberado pra você agora, mano Agora é com você Uh, foi liberado o craft Muito obrigado, meu mano Só um presente aí, ó Já que você sentiu Não, não quero presente não Só é, não Eu vou botar pra vocês esse presente aí Falou, mano Caraca, galera Que da hora Apareceu na minha tela Simplesmente o Minitrix liberado, mano Pô, mas beleza Então agora que eu liberei o Minitrix Vamos lá pra minha casa pra ver como faz esse Bloodtrix É uma esfera, mano Que doideira, velho Mas beleza, mano Que doideira, mano Esse mundo... Desde que o Rajinks virou cientista As coisas estão acontecendo assim, galera Tá, mas vamos ver como faz o craft do Super Bloodtrix aqui, ó Vamos ver se realmente tem aqui, ó Bloodtrix Aqui, ó Super Bloodtrix, mano Caraca, precisa de um Bloodtrix normal E esses negocinhos Pô, é bem de boa pra fazer, cara Eu acho que até se eu pegar minha bolsa Eu já consigo fazer o Bloodtrix mesmo Ó, peguei aqui a Redstone E vamos ver aqui, ó Fiz um relógio Fiz o Omnitrix E agora eu preciso ir lá pro Nether, galera Pra ir pro Nether, eu vou usando mesmo Meu Aranha Trix aqui, normal E eu vou com o XLR8 Que eu acho que vai ser bem de boa Eu ir pro Nether com o XLR8 Pra pegar os blocos que eu preciso Eu vou até levar também uma Uma Crafting Table, né Só pra eu saber exato os blocos que eu preciso Porque vai saber, eu vou pro Nether E pego só coisa inútil É a minha cara fazer isso E agora vamos ver o que eu preciso Pra fazer o Bloodtrix, galera Ó, pra fazer o Blood, normal Ah, esses bichos me batendo, cara Mas então, pra fazer aqui o Blood Eu preciso dessas Nether Wreck Então é bem de boa, Nether Wreck Vou pegar aqui rapidinho Preciso de oito Perfeito, já peguei oito E agora pra fazer o Bloodtrix Eu vou precisar só disso Ó, fiz aqui Vou pegar mais oito Acho que vai tá feito o meu Super Bloodtrix, galera Vamos ver aqui Toma, Super Bloodtrix Bloodtrix supremo feito, cara Vou voltar pra minha casa Porque eu tô muito ansioso Pra testar esse novo Minitrix Que isso, véi Bom, galera Agora que eu já tenho esse Minitrix feito Vamos colocar ele Só que, infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alienígena Até porque eu tenho zero de XP E no nosso servidor de Ben 10 A cada alien é um XP Então eu preciso ganhar um XP Pra conseguir me transformar Cara, eu já vou até pegar aqui, mano Eu vou tentar derrotar qualquer mob Que eu vi pela frente Literalmente qualquer mob Só pra ver se eu consigo esse um XP, mano Nem que seja tipo um Drawned Ou peixe Que é bem de boa pra conseguir XP Tá ligado? Mas eu quero estar testando E eu tô muito ansioso Pra ver qual é o primeiro alien Desse Bloodtrix, mano É algo que tá me intrigando bastante Ó, aqui tem bastante peixe Vamos pegar aqui esse um de XP Bem rapidinho Acho que só derrotando três peixes Eu já consigo Vamos ver aqui, ó Pega o XP O único ruim é que o XP Fica flutuando na água, galera E eu consegui um de XP Só derrotando dois peixes Olha que coisa Que isso? O Mutante tá ali Eu vou testar o poder com o Mutante Eu vou testar o poder com o Mutante O primeiro alien é o Fogo Fato Caraca, mano Que bizarro, velho Pitsu Prêmio Caraca Mano, vamos lá Vamos lá, Mutante Drawned Vem aqui Vem, vem É o Mutante Drawned mesmo? Ah, eu vou acabar com ele, mano Mas eu vou acabar muito com esse bicho, cara Tá bem aqui embaixo, ó Cara, eu acho que esse Mutante aqui eu nunca... Ah, já vi sim Toma Nossa! Um tapa! Eu derrubei ele Um tapa! Mentira! Mentira! Vamos ver de novo Toma um tapa Ó, ele aguentou um tapa Vamos ver Dois tapa Mano, dois, três tapas Eu acho que foi três tapas, cara Caraca, que Omnitrix bizarro de forte, velho Não, esse daqui é muito forte Acho que da Zaú é o mais forte, cara Que isso, moleque Toma Tomou um tapa Dois tapas Mano, bizarro Bizarro 14 de XP Eu consigo fazer uns clones Só que ele tá meio bugado É, esse cientista tá um absurdo, né E os meus clones estão tentando me bater, cara Que isso, ó Friagem Deixa eu ver esse friagem aqui Caraca, esse friagem foi cabuloso Deixa eu derrotar aqui meus próprios clones, galera Boa, derrotei aqui um clone É, derrotei os clones aqui, ó Derrotei outro clone Friagem, da hora Eu não sei se o friagem tem supremo, não O friagem não tem supremo, galera Caraca, mas ele já é bem da hora, mano Tem também o bala de canhão Uh, bala de canhão da hora, mano Com a forma suprema dele Ele só não vira bola, mas é bem da hora Temos o Ratch Será que o Ratch tem supremo, galera? Acho que o Ratch não tem supremo, hein É, sem supremo do Ratch E por último temos o Alien X É, pelo que eu tô vendo Esse Alien X não é tão forte, não, galera Ele é um Alien X que me deixou a desejar No quesito vida Mas no quesito força ele deve ser bem bizarro Mano, eu quero enfrentar um bicho mais forte, cara Eu quero enfrentar um bicho mais forte Pra tá testando, véi Deixa eu até pegar aqui de novo Meu bio mini tricks Vou, vou ver Nossa, eu explodi Meu Deus do céu É, galera Coisas assim acontecem Mas eu vou em busca de algum mob mais forte Que não seja mutante, mano Porque o mutante nem clicou comigo, cara Tipo, literalmente nem clicou Então bora lá Que agora eu vou atrás de algum mob diferente Algum mob mais forte Mas antes de testarmos 100% esse Omnitrix Teremos o momento que vocês gostam O cantinho dos inscritos Sim, galera Chegou o momento do cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer Nosso cantinho dos inscritos É o Caio Que fez esse desenho do Crazy 1007 Utilizando algum Omnitrix Creio eu que é ou o Blodtricks Pela cor Ou o Carnitrix Mas eu acho que é o Blodtricks Muito obrigado, Caio Seu desenho ficou sensacional Tamo junto, maninho E o segundo inscrito Que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Abner Que fez o Ben 10 Utilizando o manto do Crazy 1007 Cara, ficou genial O Ben 10 usando a minha roupa, cara Que negócio incrível Teremos também o desenho do Gustavo Cavalcante Que fez o Crazy Conversando com o Béricos e Serena Pra utilizar o Alien X Porque chegou a hora do herói Muito obrigado, maninhos Por ter mandado o desenho E que Deus abençoe a vida de vocês E no nosso cantinho dos inscritos Também teremos O Iago Almendra E o Gamezone BR Que são membros aqui no canal E nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy, como faz pra aparecer No cantinho dos inscritos? Calma, calma, calma Que essa resposta é muito simples Pra aparecer no cantinho dos inscritos É muito fácil Porque tem duas formas A primeira delas é você sendo membro aqui no canal Sendo membro aqui no canal Você aparece em todos os cantinhos dos inscritos Além de receber vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso de vídeos antecipados Spoilers e muito mais E a segunda forma é mais fácil ainda Basta você seguir eu no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Segue lá E mande o seu desenho Mandando o desenho Todos vocês vão aparecer no cantinho dos inscritos Então, chegou a hora da palavrinha Salmo 107.1 Dêem graças ao Senhor Porque ele é bom E o seu amor dura pra sempre Agora podemos voltar pra testar o Blood Tricks Galera, eu já tô vendo aqui na frente O lugar que se eu não me engano Tem Ice Golems, galera Eu acho que sempre fica uns 4 Já subiu Os Ice Golem tem 3 Eu acho que tem 3 Ice Golem Talvez eu consiga derrotar, mano Tá, eu já usei uma vez o Fogo Fato Agora eu quero usar o Eco Eco Supremo, mano Toma, Eco Eco Supremo Será que eu consigo enfrentar esses bichos aqui, véi? Vamos lá Toma, vamos ver Nossa, eles tiram nada de vida meu, mano Eu vou tentar fazer derrotar cada um deles Com um alien diferente, mano Toma aqui É, esse aqui já é bem mais forte, mano Ele já é bem mais forte do que o Mutante Mas eu acho que eu derrotei ele, hein Vamos ver Não, não derrotei não É, ele é realmente mais forte do que o Mutante Ele fica carregando aqui energia Calma E... Caraca, que bicho forte, mano Tô batendo muito nele Tipo, literalmente batendo bastante nele Nada, véi Nada dele ser derrotado Calma Nossa O outro tá vindo pra cima de mim também Cara, eu vou tentar pegar um alien mais forte, véi Eu vou tentar pegar um alien mais forte E lembrando de alien forte Eu quero testar o Ernomossauro Supremo, cara Ernomossauro Supremo Eu espero que a força desse Ernomossauro Supremo Seja bem maior do que a do Eco Eco, mano Porque o Eco Eco me decepcionou um pouco, véi Eu não tô conseguindo derrotar esses golems Cara, eu não sei se pra derrotar esses golems Eu tenho que tirar a espada Fazer algo assim Ah, será que é? Eu apertei com o botão direito Quando ele cai eu acho que eu tenho que tirar Nossa Isis Road Caraca, que da hora, mano Vamos ver se quando ele cai eu tenho que realmente apertar o botão direito Apertei o botão direito É isso mesmo Que da hora, meu irmão Nossa É muito cabuloso enfrentar esse bicho Tá, tem mais um Eu vou ver se eu consigo enfrentar ele Utilizando simplesmente o... O alien X, mano Ó, virei aqui o alien X Cadê a espada? Pelo que eu vi, essa espada aqui de golem, mano De Ice golem Tem uma skill, mano Eu só não posso ter perdido a minha espada Aqui, ó Tem skill Tem skill Caraca, que da hora, mano Vamos voar Vamos tentar achar o outro Cara, se eu não derrotar o último em um tapa, velho Eu juro que eu vou ficar muito... Muito magoado, muito magoado mesmo Porque é o alien X, cara Nossa, e o último tá bem aqui, ó Achei ele Mano, vamos lá, alien X Será que vai ser um tapa? Toma, um tapa Um tapa Tá, agora eu não vou falar que esse alien X é fraco Porque foi literalmente um tapa, galera Que isso, mano E olha essa skill Toma Eu não consigo ver qual é a skill Eu sei que mexe Mas eu não sei se dá dano Mas caraca, que da hora enfrentar o Ice golem, mano Fora que eu tô com 17 XP Ó, um panda filhote, galera Que da hora, mano Pô, se desse pra eu levar ele pra minha casa, mano Eu levaria, velho Não vou jogar fora a espada, não Calma aí Eu levaria ele pra minha casa Mas eu não consigo, velho Que da hora Muito fofinho, mano Mas, bom, galera Eu consegui finalmente criar o Blood Trick Supremo E utilizar todos os poderes dele Então, até o próximo dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau